Olá, gente! Meus alunos da EJA, queridos, amados, sejam muito bem-vindos à nossa aula, sejam muito bem-vindas à nossa aula, você que está aí nos assistindo, ou pelo canal do YouTube, ou também assistindo na TV, sejam muito bem-vindos, preparem suas anotações. Hoje nossa aula será de revisão, a nossa última aula para falar sobre esse assunto, então espero que vocês estejam aí ligadinhos, prestando muita atenção, o que tiver de dúvida, anotem, por favor, tirem essas dúvidas com os professores ou assistam as nossas aulas novamente, que estão disponibilizadas no canal do YouTube, então nós temos várias aulas falando sobre geometria, sólidos geométricos, figuras planas, e a partir desses vídeos vocês podem tirar dúvidas, melhorar o conteúdo, que se vocês ainda estão com alguma dúvida, podem tirar essas dúvidas, assistir novamente, sejam muito bem-vindos e vamos lá, tá bom? Apresentar as multiplicadoras, né, que sempre estão aí, juntinho com vocês, que é Clésia Nogueira e eu, Nadia Lopes, apresentando essa aula para vocês, tá bom? Então vamos fazer uma revisão, hoje a gente vai fazer uma retomada de tudo que a gente já estudou, todos esses assuntos relacionados a figuras geométricas, figuras planas ou espaciais, a gente vai fazer uma retomada hoje, então fica ligadinho, não sai aí do sofá, ou da mesa, de onde você estiver, não sai daí, assiste tudo direitinho para que realmente vocês aprendam, vocês, tá bom? Então, como hoje é uma aula de revisão, eu quero saber se vocês prestarão atenção nas outras aulas e sabem o que são, né, por que que nós classificamos, por que que a geometria classifica algumas figuras como planas e outras como espaciais. Eu repeti isso muitas vezes, eu acho que não ficou dúvida, não é? Então, o que são, para você aí que ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, eu vou falar para vocês, tá bom? Então, figuras planas, né, é, na verdade a classificação ela é feita de acordo com as dimensões. As figuras planas, elas são figuras que têm apenas duas dimensões, já os sólidos geométricos são figuras com três dimensões, e aí a gente vai ver agora, né, um pouco mais sobre figuras planas e um pouco mais sobre sólidos geométricos, que são chamadas as figuras espaciais. Figuras bidimensionais, gente, são aquelas que necessitam de um espaço bidimensional, ou seja, duas dimensões para serem construídas, tá? Então, vamos ver algumas aqui. As figuras bidimensionais são chamadas de figuras planas, e alguns desses exemplos, né, são o quadrado, o triângulo, o retângulo, o círculo, porque só tem duas dimensões, tá vendo? A largura e a altura. Então, elas têm aqui, ó, o comprimento, a largura, ela não tem profundidade, tá vendo? Então, essa imagem aqui são algumas figuras planas. triângulo, círculo e quadrado. Olha só aqui, dá para a gente perceber, ó, um campo de futebol com apenas duas dimensões, ó, não tem profundidade. A gente vai perceber o comprimento, tá vendo? A gente vai perceber que tem aqui o comprimento, a largura, tá vendo? Não tem três dimensões, só tem duas dimensões. Olha só o quadrado. Aqui são alguns exemplos de figuras planas, para vocês não confundirem com sólidos geométricos. Sólido geométrico é uma coisa, figura plana é outra, tá vendo? Aí aqui nós temos um triângulo, quadrado, retângulo, o círculo, o losango, o paralelogramo, o trapézio, algumas figuras planas, para vocês não confundirem figura plana com sólido geométrico, gente. Essa imagem, novamente, que ela mostra muito claramente, mostra de uma forma assim que você realmente compreenda o que é uma figura bidimensional e tridimensional, né? A figura bidimensional, ela tem duas dimensões, ou seja, largura e altura. Enquanto a figura tridimensional, nós podemos perceber três dimensões, largura, altura e profundidade, certo? Então, vamos conhecer, vamos revisar agora alguns conceitos da geometria plana. Para entender algumas formas planas, é necessário a gente conhecer, ó. Então, no conceito da geometria plana, a gente tem alguns nomes que fazem parte desse estudo, como o ponto, a reta, semirreta, segmento de reta, plano, área, ângulo, perímetro. Tem uma aula específica sobre esse conhecimento, sobre esse conteúdo e facilita, porque hoje eu estou fazendo uma revisão, gente, por isso que eu vou passar mais rapidinho, tá? Porque eu estou revisando. Então, o que são triângulos? Triângulos, eles são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta, que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados, três ângulos e três vértices. Olha ele aqui, para vocês verem, ó. Três lados, olha os lados do triângulo. Três ângulos, três vértices. Vértices, ó, são esses pontos de encontro, tá vendo? Então, para ser polígono, esse segmento de reta encontra-se apenas em suas extremidades, formando, assim, três vértices. Além disso, também são encontrados três ângulos internos, né, em qualquer que seja o triângulo. Então, a figura a seguir, ela está mostrando três triângulos diferentes. Porque tem pessoas que acreditam que os triângulos são todos iguais, que, na verdade, não é verdade. Os triângulos, eles são diferentes. Olha só, nós temos vários triângulos que são diferentes na sua forma de se... do desenho mesmo, né? Mas é um conteúdo que vocês vão ver lá na frente. Hoje, né, eu não vou mostrar para vocês o nome de cada triângulo, porque vocês vão ver em turmas lá na frente. E alguns elementos do triângulo que a gente vai ver agora, ó, que são lado, vértice e ângulos. Olha aqui, esse triângulo que eu estou mostrando para vocês. Esses tracinhos aqui do lado, esses tracinhos em azul, tá vendo? É, a gente chama de lado. Essa parte aqui, ó, que é o segmento da reta, a gente chama de lado. O triângulo é uma figura geométrica que possui três lados, tá vendo os lados? Aqui, nós temos esses pontos aqui de encontro, A, B e C, é o que a gente chama de vértice. Então, esse triângulo tem três lados e três vértices, tá? Agora, para a gente calcular o perímetro, perímetro realmente é um conteúdo que está relacionado com a soma dos lados. Como é que a gente vai calcular o perímetro de um triângulo? A gente vai pegar os lados e vai somar. Então, cinco mais cinco mais cinco, quinze. Nesse triângulo menor aqui, que é de quatro centímetros, a gente faz a soma dos lados. Quatro mais quatro mais quatro e esse menorzinho ainda, que a gente vai somar o dois mais dois mais dois, né? Então, a soma dos lados é o cálculo, né? O resultado do perímetro. Então, todos os lados, quando a gente faz a soma, é considerado como o perímetro. Então, esse é o cálculo que nós fazemos quando a gente quer calcular o perímetro do triângulo. Já o vértice é esses pontinhos aqui, ó. Os pontinhos de encontro que estão pintados aqui. Esses pontinhos azuis, tá vendo, gente? A gente chama ele de vértice. Então, esses pontos são os vértices do triângulo. Então, ele tem três lados e três vértices, tá certo? Aqui são os ângulos. Coloquei ele aqui em colorido, tá vendo? Bem coloridinho, para vocês perceberem que o ângulo é esse espaço aqui, ó. Como é que calculo o ângulo? Esse conteúdo eu não vou trabalhar com vocês hoje. Eu não vou mostrar como faz o cálculo dos ângulos, porque esse é o conteúdo mais para frente, que vocês virão lá nas outras turmas, tá bom? Mas só mostrando a nível de conhecimento, só mostrando, né, que ângulo é esse espaço aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo A pintado de azul, o ângulo B pintado de verde e o ângulo C pintado de vermelho. Então, esse triângulo tem três lados, três vértices e três ângulos, certo? Olha aqui ele e vamos mostrar para vocês como a gente calcula a área. A gente já viu como a gente calcula o perímetro, né? O perímetro a gente calcula os lados, a soma dos lados e a área é essa parte de dentro. Como é que a gente calcula? Então, a gente vai fazer o seguinte, a área é igual a B, que é a base, a gente precisa verificar qual é o comprimento dessa base, essa parte de baixo, vezes a altura. Então, a gente vai calcular o comprimento vezes a altura dividido por dois. Quando a gente faz isso, a gente tem a área, né, desse triângulo. O vértice, que eu mostrei para vocês, é o cálculo da área externa dos lados, da soma dos lados. E a área, né, o fora é o perímetro, desculpem, o fora é, para a gente calcular o perímetro é a soma dos lados. E para a gente calcular a área, é essa fórmula, ó, pegar a base, multiplicar, fazer a conta de vezes pela altura, dividido por dois, tá? E nós temos os ângulos, que eu já falei para vocês, né, que é um conhecimento que vocês vão ver lá na frente. Gente, então, não vou me alongar em relação aos ângulos. Agora, a gente vai ver os elementos do retângulo. O retângulo, vocês já sabem, é essa figura aqui, que tem quatro lados igual ao quadrado, mas a diferença é que o quadrado tem quatro lados iguais. Já o retângulo tem dois lados iguais e dois lados iguais, tá? Então, vamos ver alguns elementos. O retângulo é uma figura plana, composta por quatro lados, ângulos internos, justamente como o quadrado e o losango. Essa figura é também considerada como um paralelogramo, polígonos com lados opostos e paralelos. Então, tem lados opostos, né? Como é isso que eu falei para vocês aqui. Esses lados são opostos iguais, opostos iguais. Vamos ver alguns elementos que o retângulo tem, que são os lados, os vértices, os ângulos internos e externos e os diagonais. O que não tinha no triângulo, essa parte diagonal, a gente vai encontrar aqui no retângulo. Então, vamos ver aqui, tá? Quais são os elementos de um retângulo? O retângulo, ele é formado por lados, por vértices, por ângulo. Olha aqui esse desenho, dá para a gente ver melhor. Quais são os lados do retângulo? Um, dois, três, quatro. Então, o retângulo possui quatro lados. Um, dois, três, quatro vértices. Um, dois, três, quatro ângulos internos. E tem essas diagonais, né? O que corresponde ao encontro de uma ponta com a outra, formando essa diagonal, tá certo? Então, esses ângulos internos, que eu falei para vocês que são quatro. Os externos, eu não vou trabalhar com vocês. E a diagonal é esse encontro de um vértice com o outro do lado oposto, tá? Agora, como a gente calcula o perímetro do retângulo, da mesma forma que a gente calculou o perímetro do triângulo. A soma dos lados. Então, se eu tenho aqui dois, três, dois, três, eu vou calcular. Dois mais três, dois mais três. Para formar, para poder fazer o cálculo do meu perímetro, tá bom? E para a gente calcular a área, a gente vai usar o mesmo cálculo que a gente fez no triângulo. Qual é esse cálculo? A base vezes a altura, tá? No caso do triângulo, a gente dividia por dois, né? Base vezes a altura dividido por dois. Para o retângulo, não. A gente vai fazer a multiplicação. A base é três, vamos supor que seja três, e a altura é dois. Então, a gente vai multiplicar. Três vezes duas, seis. Então, aqui a gente vai fazer o cálculo da nossa área, tá certo? Já o quadrado, né? Ele tem também, a gente vai observar, que o quadrado é uma figura geométrica plana, que também é formada por quatro lados, tal qual o retângulo, né? E que, obrigatoriamente, olha essa característica do quadrado, que difere do retângulo. O quadrado, gente, ele tem quatro lados. Porém, esses quatro lados, eles são exatamente iguais, tá? Os lados são iguais. Então, aqui no quadrado, nós temos quatro lados e quatro ângulos, tá? Por possuírem quatro lados, os quadrados são figuras geométricas classificadas como polígonos. E, além disso, são quadriláteros. Ou seja, tem quatro lados, tá? Então, quais são os elementos do quadrado? O quadrado possui lados, vértices, ângulos e diagonal. Vamos ver? Olha só, a gente já viu que o quadrado possui quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Então, como é que a gente faz o cálculo do perímetro, né? O cálculo do perímetro de um quadrado, a gente pode calcular de duas formas diferentes. Ou a gente vai fazer a soma dos lados, se um quadrado, ele, tipo, o lado do quadrado corresponder a dois centímetros. Então, a gente vai fazer dois mais dois mais dois mais dois, já que um quadrado tem quatro lados. Então, a gente vai somar todos os lados. Dois mais dois mais dois mais dois, formando quatro. Ou, se eu também já tenho mais facilidade em fazer a conta da multiplicação, eu posso fazer quatro vezes, quatro, o que corresponde à quantidade de lados, vezes o centímetro. Então, se for um quadrado de dois centímetros, eu vou fazer quatro vezes dois. Quatro relacionando a quantidade de lados e dois centímetros. Então, eu posso fazer esse resultado de duas formas, né? Ou com a adição ou com a multiplicação. Olha aqui o exemplo. Aqui eu tenho os quatro lados, né? Se eu for calcular o perímetro, que é a área externa. Então, eu vou pegar a quantidade de lados, posso somar três mais três mais três mais três, ou posso pegar, né? Três vezes quatro, que é a quantidade de lados. Já para a gente calcular a área, né? Já que todos os lados são iguais, a gente vai usar a mesma variável L que corresponde ao lado. Então, para todos os lados do quadrado, a gente vai fazer essa soma. Dessa forma, se a gente trocar, né? Variável aqui, B, a gente vai ter a variável H para representar o L, para representar o lado, e o outro L para representar também aqui o centímetro, né? Então, quando a gente vai calcular a área, o comprimento, né? Vezes a altura, aqui vai ser a mesma coisa. Então, três vezes, se aqui for três, ó. E aí, a gente vai multiplicar. Três vezes quatro, que é a quantidade de lados, tá? Então, esse foi, né? Esse foi os conteúdos que nós estudamos em relação a figuras planas, né? A gente viu todos esses elementos. E agora, a gente vai fazer uma revisão com vocês também, em relação às figuras espaciais. Vocês já sabem que as figuras espaciais são aquelas figuras que têm três dimensões, não é? São as figuras consideradas ou chamadas de sólidos geométricos. Por que elas são chamadas de sólidos ou de figuras espaciais? Porque elas têm três dimensões. Diferente das figuras planas, que só têm duas dimensões. As figuras tridimensionais têm três dimensões, tá bom? Então, olha o que eu mostrei para vocês também na outra aula. Para a gente ver melhor como é que funciona, né? Como é que na prática, no nosso dia a dia, a gente consegue ver os sólidos geométricos, né? Então, aqui, as formas são classificadas como tridimensionais, como eu já falei. E possuem o comprimento, a largura e a altura. Então, ela tem três dimensões. Comprimento, largura e altura. E elas estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho alguns elementos, tá? Que têm na sua estrutura características iguais aos sólidos geométricos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma caixa, né? Nessa caixa, a gente pode, a gente, perceber as três dimensões. A gente pode perceber o comprimento, a gente pode perceber a altura e também a largura. Então, a gente vê aqui que ela tem três dimensões. Assim como a bola, assim como a rolha, né? E assim como o chapéu de aniversário. A gente consegue perceber as dimensões desses sólidos geométricos. O que a gente não consegue perceber, por exemplo, nas figuras planas, né? Outro exemplo aqui, para que fique bem claro em relação ao formato, né? E vocês percebam as dimensões, assim, de forma bem clara. Aqui eu tenho uma piscina e um caixote, né? Aqui na piscina a gente consegue perceber, ó, a largura, o comprimento, a altura, são três dimensões. Na caixa, a mesma coisa, o comprimento, a largura, a altura. Então, essas figuras consideradas, né, como tridimensionais, exatamente porque elas têm três dimensões. E aqui, né, mais uma vez para a gente revisar, eu tenho as formas geométricas, né? Para a gente ver, conhecer, né? E imaginar que no nosso dia a dia a gente está cercado por essas formas geométricas, né? Então, se vocês pararem agora para observar, vocês vão perceber no cotidiano de vocês vários objetos que têm o mesmo formato das figuras espaciais. Como, por exemplo, um vaso de shampoo, um vidro de azeite, uma lata de óleo, um dado, um chapéu de palhaço, um chapéu de Papai Noel, um dado, uma caixa, uma bola. Então, são vários, são diversos objetos do nosso dia a dia que se assemelham, que têm o mesmo formato dos sólidos geométricos. Quer ver? Essa garrafa aqui que eu estou mostrando para vocês é uma garrafa de álcool gel. Qual dessas formas que eu estou mostrando aí para vocês, ó, mais parece com essa garrafa de álcool gel? O cilindro, né? O cilindro, ele é arredondado aqui no meio e ele tem uma base circular, exatamente igual a essa garrafa. Tenho também aqui para vocês, ó, um batom, que também tem uma forma de cilindro, ó, é arredondada e tem suas bases circulares, tá? Uma caneta, também se parece muito com cilindro. Uma agenda, tem o mesmo formato, ó, do paralelopípedo, tá vendo? Então, vários objetos do nosso cotidiano, eles parecem com os sólidos geométricos. Se você parar aí para observar e fazer uma pesquisa no ambiente, você vai ver muitos objetos que se parecem com eles, ó. Esse primeiro aqui é um cilindro, temos o cone, o cubo, a esfera, a pirâmide, prisma, paralelopípedo, tá vendo? São as formas que a gente mais encontra no nosso dia a dia. E aí, vou fazer esse desafio para vocês, para vocês procurarem aí agora. Dá uma observada, pode trazer, coloca na mesa, observa alguns objetos aí do dia a dia de vocês que se parecem com esses sólidos geométricos, ó. Tenho certeza que vocês vão encontrar muitos objetos. É só uma questão de observação, porque muitas vezes a gente passa meio que despercebido mesmo desses conteúdos e a gente nem percebe, nem presta atenção. Mas eles estão, né? Um presente que a gente ganha, um pedaço de pizza, um sorvete, um cone, né? Aqueles que a gente usa para fazer a baliza, para tirar a carteira de alta escola. Tem vários objetos. Se a gente parar para observar, aqui onde eu estou mesmo, eu estou vendo vários objetos que têm muita similaridade com esses sólidos. Então, eu vou deixar o desafio também para que vocês façam uma lista de objetos. Coloquem o nome, ó, dos sólidos. Esse aqui, primeiro, é azul, é um prisma com base triangular. O segundo é uma pirâmide. Nós temos também o cone, o cilindro e a esfera. São alguns sólidos bem conhecidos. E aqui, eu tenho também para vocês conseguirem perceber no dia a dia alguns objetos, né? Coisas que parecem muito com sólidos geométricos. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira imagem, eu tenho uma bola de futebol que se parece com o que mesmo, gente? Uma bola de futebol que parece com a esfera. Temos o cone, que o nome dele já é cone mesmo, né? Que se parece com o cone da figura geométrica, do sólido geométrico. Uma caixa, que parece muito com o cubo. Um dado, que também parece com o cubo. Um objeto aqui, representando a pirâmide, já tem mesmo o formato da pirâmide. Um refletor de luz, que tem aqui a figura do cilindro. Temos o bloco, que parece um paralelo epípedo. Um sorvete, que parece também com o cone. Uma lata de refrigerante, que se parece muito com o cilindro. A bola com o cone. Desculpem, a bola com a esfera. O desenho da pirâmide. Um extintor, que parece também com o cilindro. A garrafa também. Olha quanta coisa que está no nosso dia a dia, se relacionando com os sólidos geométricos. Olha aqui mais alguns exemplos, ó. Vamos lá, para a gente falar o nome desses sólidos. O primeiro é um cone. Depois vem o cubo. Um cilindro, uma pirâmide, uma esfera e um prisma com base triangular. Isso aqui é um prisma triangular, está vendo? Porque a base é um triângulo. Temos o prisma com base quadrangular também, retangular. Tem outros tipos de prisma, tá? Aqui é só um dos prismas que nós temos. Aqui é só mais uma das pirâmides que nós temos. E aqui embaixo, algumas figuras que se parecem, ó. O primeiro, um rolo de papel, né? Papel toalha. Que se a gente for observar, se parece com o cilindro. A laranja, o limão. Tem várias frutas, né? Com esse formato. A melancia, uma cereja. Que tem o formato de uma esfera. O cone, que o nome já diz. E é muito parecido também com o cone. Um pedaço de bolo. Que parece muito também com o prisma triangular. Uma caixa. Parece muito com o cubo. Uma caixa quadrada. Parece muito com o cubo. E a cabana, que parece muito com a pirâmide, né, gente? Então, olha só. É muito comum nós encontrarmos no dia a dia objetos, coisas que se parecem, né? De verdade, com o... Que se parecem mesmo com os sólidos geométricos, né? Então, aqui deu para a gente perceber, né, gente? Qual a diferença básica entre a figura plana e o sólido geométrico. Então, para deixar tudo bem claro para vocês, né? Só para a gente concluir nossa aula. A gente pode fazer essa diferença. E é o que eu quero que fique mesmo para vocês. Hoje, na nossa última aula. Para que vocês realmente entendam a diferença entre uma figura bidimensional e uma figura tridimensional. Então, fica claro para vocês, né? Que uma figura bidimensional só tem duas dimensões. Enquanto uma figura tridimensional são três dimensões. E na figura bidimensional nós temos representados pelas figuras planas o sólido, o triângulo, o retângulo, o círculo, né? Enquanto os sólidos geométricos a gente tem o prisma, temos a pirâmide, o cone, a esfera, né? O quadrado que a gente representa pelo cubo. Então, essa é a diferença básica que eu quero que vocês não esqueçam. E que vocês identifiquem que essas figuras a gente considera como plana, porque tem duas dimensões. Enquanto as outras que a gente já trabalhou a gente chama de sólido. A diferença básica, as figuras geométricas planas têm duas dimensões e os sólidos geométricos têm três dimensões. Então, essa foi a nossa aula de hoje, fazendo uma revisão, né? Entre esses dois conceitos, entre sólidos e figuras planas. Eu espero que realmente tenha ficado muito claro, porque a gente já tem umas quatro aulas trabalhando com esses conhecimentos relacionados à geometria. Então, eu espero que vocês realmente tenham compreendido. E se ficou qualquer dúvida, a gente volta ao vídeo. Nós temos essas quatro aulas falando sobre as diferenças, as características de cada uma delas. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem voltar, assistir no YouTube, tirar as dúvidas de vocês. Procurar mais informações e mais vídeos relacionados a isso, tá bom? Por hoje é só. Eu me despeço de vocês, deixando um forte abraço. Espero que vocês estejam aí ligadinhos com a gente, assistindo as nossas aulas. E eu espero vocês na próxima aula. Com muita animação, com muita vontade de aprender. Porque é assim que são os meus alunos da EJA. E um beijo em cada um de vocês, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.